Pessoal, exato. Adoraria ter feito um trabalho normal, ter ganhado dinheiro, viver com pouco mesmo, estar atrás, longe das câmeras, porque quando você tem um talento e você tem a capacidade de estar naquele lugar, você tem que saber que tem muito julgamento, tem muita inveja e isso é tão triste. Infelizmente, aqui no Brasil, todo mundo não quiseram me entender e quiseram destruir a minha fama aqui, tudo que eu fiz ali na fazenda, as pessoas levaram para outro lado, ninguém viu as coisas boas, ninguém, 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 ninguém.